E aí galera, beleza? Então, hoje vim falar, fazer um vídeo assim, espero não me demorar muito, né, ser bem breve Responder algumas perguntas e esclarecer algumas dúvidas sobre se realmente vale a pena ou não você larga a mão Do Brasil, né, abandonar o Brasil pra vir morar no exterior A minha resposta é a seguinte, depende para onde você quer ir, né Porque sabemos todos que abandonar o Brasil não é uma tarefa fácil, né Primeiramente, vocês tem que saber o seguinte, aqui você vai ralar muito, vai ralar pra caralho Não é tão simples, não é tão fácil, né Muita gente que vive, pode ver no Instagram ou gente que mostra só coisas boas Porque é uma autêntica ilusão, né Porque não é só mar de rosas, né A pessoa que vende do Brasil pra cá tem que estar disposta a muita coisa, né A abrir mão de muitíssimas coisas, né Pra vocês terem uma ideia, tem um amigo que em São Paulo era dentista, né E ele largou tudo, foram pra Inglaterra com a esposa dele E de dentista, de passar a ter um salário razoável bom Foi a, no início, ser cleaner, que é fazer limpeza na Inglaterra, né Então não é, não se iludam, gente, né Tem diversos pesados que me perguntaram aí, os seguidores, né Rapaziada nova falou que realmente vale a pena ir pra ir, né Cara, né, só aposta, coisa tal A minha realidade foi diferente, né Pra galera que não sabe, eu morei já aqui na Espanha durante sete anos, né Agora, graças a Deus, já tenho documentos, estou legalmente no país Tenho residência na Espanha, né Bom, depois eu vou, aqui, acho que tá aqui a carteira pra mostrar pra vocês, né Tenho residência na Espanha Então já consigo fazer várias coisas que antigamente eu não conseguia, por exemplo, né Então isso me ajudou muito, tá Vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar aqui pra vocês verem Então, pessoal, ó Como prometido a dívida, né Como algumas pessoas me perguntou, eu vou mostrar, né Minha identidade italiana, né Essa é a minha identidade italiana E aqui atrás é, graças à identidade italiana eu consegui isso daqui, ó Vamos ver se dá pra ver bem na tela Que é o meu permisso de residência na Espanha, tá vendo, ó Tá Então, com isso daqui sim, hoje em dia sou um cidadão legal, né Posso trabalhar, fazer tudo que qualquer pessoas fazem, né Outra coisa bem importante que muita gente não fala É que as coisas empioraram bastante aqui hoje, né Hoje em dia na Europa, na Espanha, sobretudo que é onde que eu moro Vou falar sobre isso, tá Por exemplo, há 7, 8, 10 anos atrás, quando eu morava aqui Você poderia ir à assistência sanitária, né No médico gratuitamente Mesmo tendo somente o passaporte Hoje em dia você precisa, né Pra você abrir, por exemplo, uma conta bancária, né Conta no banco, certo Você precisa, no caso, comprovar a renda Ou bem ter um contrato de trabalho, sabe Então não é tão simples, né Pra quem pensa que é fácil, não é fácil Por que não é fácil? Pelo simples fato de que Você tem que vir lá do nada, né Do tipo do Brasil E como que você vai Convencer a empresa que contrate você Em vez de contratar uma pessoa daqui, entendeu Se ligaram na ideia, né A não ser que a pessoa que venha do Brasil Saiba bem o espanhol e o inglês, né Hoje em dia tem muitos trabalhos aqui Que exigem incluso até o alemão, meu Fico chocado, viu Nossa Tendo em conta também que eu estou numa área turística, né Então é isso Mas dependendo do Madrid e outros lugares Sabendo o espanhol, ótimo Sabendo o inglês você tem um passo mais, né Mas é muito necessário saber o espanhol, pelo menos E se não, né Tem muita gente que antigamente morava ilegalmente E trabalhavam, tipo, de forma ilegal Porém, em vez de ganhar um salário Mil euros, mil duzentos As pessoas exploravam, né Eu ganhava setecentos, oitocentos euros Trabalhava umas dez horas por dia, né Então sim que é verdade que O povo aqui, eles exploram Se aproveitando a oportunidade, né Então Então tem que ficar ciente disso Pessoal aqui Largando o Brasil pra vir pra cá Uma experiência que eu tive Pra vocês terem em conta Chegando aqui na Espanha Entrei, comecei a trabalhar Em um restaurante como Garçom O salário era, nossa, mil graus Mil e quinhentos euros Mais botes diários Que é propina diária Fazendo a conta no final do mês Daria mil e oitocentos euros Imagina só, nossa, mil e oitocentos euros, meu Daria, porra, quase sete mil reais por mês Porém, tipo Durei menos de um mês lá Muita exploração E é pesado Não tinha nem conseguido Nem treinar o dia seguinte Tão cansado do que eu ficava, né E... Então você tem que saber isso Que você vem pra cá O pessoal vem pra ralar mesmo Não é brincadeira, né Tanto que por isso eu Fui despedido, né Nossa, treta que aconteceu Mas mais bem Por causa de falta de experiência Claro, meu currículo não foi bobo Coloquei como que eu tinha experiência Mas na hora de abrir uma garrafa de vinho E todo mundo viu que não tinha experiência nenhuma Essa foi a desculpa Por a qual me mandaram embora, né Mas enfim Foi uma experiência bacana Né Mas é... Eu digo assim que Tudo na vida vem pra ensinar, né Vem pra... Digamos pra... Pra aprender, né Então já posso dizer que eu tenho experiência como garçom, né Então hoje em dia eu tô fazendo curso, né De socorrismo aquático Fiz curso de DJ Me formei também Em... Monitor de sala de musculação Que é igual ao equivalente ao Cref no Brasil Que eu demoraria 4 anos em tê-lo, né Já fiz outro vídeo explicando sobre Pode procurar aqui no meu canal Se vocês não conhecem É... Então, é... A partir de aí, cara Só coisas boas começaram a acontecer, né Conheci esse curso Corrismo aquático Pelo qual eu tô fazendo atualmente E acho que já no final de janeiro Fevereiro Graças a Deus Vou terminar ele E já vai abrir portas pra trabalho, né Então eu vou poder Escolher onde trabalhar Não ser escolhido, sabe É bem diferente isso Você poder escolher e ser escolhido O que acontece com a maioria das pessoas Que vem pra cá É... Vem com muita pouca informação, né E sei lá, meu Aqui fora também Você não pode confiar em muita gente, né Porque tem muita gente Que é muito maldosa, sabe É igual em todo mundo, eu penso, né As pessoas querem te ver bem Mas não melhor do que elas próprias Então dificilmente eu recebi ajuda, sabe De... Pô, indicação de trabalho, isso, aquilo Você tem uma ideia em Londres E eu vi vídeos de próprio brasileiro Denunciando brasileiros Que não tinham documentos, sabe Então você vê o nível da maldade As pessoas, né Um absurdo, incrível Né Então, e... Pessoas que vêm do Brasil pra cá Vêm com muita ilusão Nossa, eu vou pra lá pra ficar rico Pra isso, pra aquilo Meu Você passa mó veneno aqui Essa não é a verdade Não se deixem levar por ilusões Vendidas em redes sociais, tá Porque você vê uma foto tal Não é que tá no mil grau, né O dia a dia aqui é complicado Não é fácil, é foda, né Estamos trabalhando Pra poder, né No futuro Ter... Colher frutos, né Digamos Ter uma estabilidade legal, né E é isso, né E o que eu pensei Muitos aqui na Espanha Pelo menos Eles exploram muito Por exemplo, eu trabalhando como garçom Eu fazia função de dois, três Então, se eles... Se eles poder fazer isso Explorar o máximo de você Eles vão fazer Entende? Então, é isso aí, galera Tem que tá ciente que... Que não é fácil, né Que... Que tudo que... Que os espanhol, no caso Os chefes, né Que muitos deles aqui Onde que eu moro Não são nem espanhol São de fora, né Vão fazer pra aproveitar O máximo possível de cada trabalhador Não tá errado, mas Muitas vezes Sugam muito, né Tipo, se a jornada laboral É oito horas E às vezes Se eles conseguirem fazer Você assinar o contrato De oito... Escrito oito horas Pra eles pagarem menos Oito horas E na realidade Você trabalhar uma hora e meia A mais Todos os dias Vão fazer Vão fazer porque aconteceu comigo, né Trabalhei com um contrato Aqui, ó A prova disso É isso daqui, ó Trabalhei com um contrato, tá E... Onde no contrato Falava que era oito horas Né Diárias E depois Na realidade Eram muito mais, né Aqui, ó No caso Aqui, ó Esse daqui É o contrato de trabalho Que eu tive, ó Né E graças a esse contrato de trabalho Eu consegui Benefícios Como, por exemplo Ter acesso A minha seguridade social, né Então, é... Seguridade social É o que eu já vou explicar em breve pra vocês Assim, né Na Espanha Todas as pessoas Têm um número de seguridade social Né O que que essa seguridade social Vai te dar benefícios? Vai dar benefícios A médicos A sanidade pública gratuita, né Então é imprescindível Você Todos que moram na Espanha Pelo menos Tem que ter O número de seguridade social Né E como que consegue A seguridade social? Através de Um contrato de trabalho, né Ou, claro A pessoa que Que nasce aqui, né Óbvio Ela tem direito Mas que imigrantes Somos de fora Então as coisas Complicam, né Então essa Esse Seguridade social Nada mais é É... Um número Que te dá direito A você ter Médicos gratuitos, né Por exemplo, né Os benefícios Tá, vou mostrar pra você Outros benefícios também, né Pra você pensar Que é só coisa ruim Também tem coisas boas, né Como, por exemplo Graças a minha Seguridade social Eu consegui fazer Vários exames Que no Brasil Eu gastava dinheiro, né É... E não é pouco, né É bastante Então eu gastava dinheiro É... Bastante A cada dois Três meses Pra fazer exames, né Exame de sangue Hemograma completo, né Como quem conhece Sabe que eu sou atleta E tenho que estar Fazendo exame constantemente Então olha o tanto De exame que eu fiz Gratuitamente, ó Então tudo isso, né Coisa que no Brasil Se você pagar uma Uma unimédia Claro, vai ser caríssimo Eu no Brasil Como não tinha plano de saúde Esses mesmos exames aqui Me custava em torno de Duzentos Cinquenta reais Duzentos e pouquinho Com descontos, né E... Claro, não incluiu Quatro exames Que é hormonais Então, né Tem que ser no particular Mas enfim Tem benefícios também Não é só coisas ruins Como Eu citei anteriormente, né Então vai de cada um, pessoal Sabe Não vou Aconselhar e dizer Não Pode vir que é Mil maravilhas Mil grau Não, isso é parte de cada um E eu penso que cada um Tem que ser responsável Pelos seus atos, né Não adianta eu vender Uma ilusão pra vocês E sendo Que chega aqui As coisas diferentes, né Então é assim Eu penso que Que as coisas Tem que ser tomada Devagar, né Pouco a pouco Tipo, tomar decisão Aos poucos E se você tiver contato Com alguém No país Onde você Pretende morar Melhor ainda Porque no início Aqui Sem conhecer ninguém Se prepara Primeira pessoa Tem que vir com dinheiro Pra se sustentar, né Porque Não pode vir do nada E sem dinheiro Vai morar na rua É foda, né Então é decisão Muito pesada Difícil, né E eu mesmo Pra quem Conhece A minha história Sabe Eu draguei tudo no Brasil Faculdade Pela metade Dois anos Eram quatro anos de faculdade Pra vir pra apostar Morar aqui, né E não vou mentir A gente passa por dificuldade, né Dia a dia Em questão de Pô, né Por exemplo Agora final do ano Quem não gostaria Estar junto com a família Com amigos Estamos aqui, né Longe de todos Eu digo família sim Tenho família aqui Mas digo Todos reunidos, né Juntos, né E É assim, né Aqui é As coisas são diferentes Mas eu penso que Tudo nessa vida Tem um propósito, né Então Temos que estar dispostos Aceitar e continuar Batalhando E É isso aí, pessoal Mais dúvidas aí Vocês deixem Um comentário aí Ou se tiver vergonha De colocar Aqui no YouTube A pergunta Mande no meu direct No meu Instagram Arroba Vale a pena morar aí E tal Eu e meu irmão Eu e minha esposa Queremos ir para a Europa Mas não sei se vale a pena Se não Recebi diversas mensagens De verdade E penso que é assim Que vai de você Do teu coração, né Se você está disposto A abrir mão de coisas Que no Brasil Para você É Eu vou digamos assim É simples Vamos supor um exemplo Simples O fato de ter um carro Uma habilitação Eu No Brasil Eu tinha carro Habilitação E hoje em dia Aqui eu não tenho carro Nem habilitação Ainda Então é uma comodidade Que você tem E não dá valor Até você não ter Até você chegar em outro lugar E falar Nossa Começar do zero Cheguei aqui Eu zerei a vida Sabe Tipo Tive que começar Desde o zero Para poder aos poucos Ir merguendo E conquistando Minhas coisas Em questão de estudos De trabalho E tudo mais Então é uma decisão Bem pessoal Mas Eu confio muito Que pode dar muito certo Porque Vai de cada interesse De cada pessoa No dia a dia Não é fácil Como sabemos Mas aos poucos Também Eu penso Porra Se tem tanta gente lá Colômbia Equador Venezuela Tantos países Que vem para cá E vence Porra Consegue um trabalho Consegue estabilizar Vive por 20 30 anos aqui Consegue as coisas Por que eu não Então se pergunte Mais a si mesmo Você que Pense em morar Fora do Brasil Algum dia Por que não Por que não Mas sempre pé no chão Se tiver oportunidade Aproveite Mas valorize muito A tua família Quem está do teu lado E é isso aí pessoal Vamos encerrando já Que vai ficando muito Cumprido esse vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E um próximo ano novo A todo mundo Um grande abraço Aqui é o Vim Gabriel E é isso aí Desejo um 2020 Chapulte de realizações Coisas boas A todo mundo E é tudo nosso 2020 vamos se superar E vamos fazer acontecer Não ficar esperando Fazer 2020 Ser melhor que 2019 Um grande beijo pessoal Valeu Tchau